A primeira noite é uma missão de vagabundo, é várias motos na porta E quem atravessa a cidade, conta na humildade, ouvi um rec de verdade Só a favela do barulho é decidente, os amigos tão tranquilos, tão Ficou perfeito pra nós, que tá envolvido no sentimento Não arrepia, não escuta, é cheirado, grande momento E eu, vou na balanha de meio, com meus parceiros Uma parte deu com o ligeiro, rasgando mais que a solteira Treinando o fio o dia inteiro, lutando, passei o primeiro E pirando o bando, nem me se manda os lomas Ah, aguacilha de um rolando, seis doco, espada de samurai Pense ela com um gorauco, animando o seu arco, do seu MC Durango Porque só não canta de cor, o resto não é Céu, por causa de pisar os próximos da placa, de grájar no monte Só quem reconhece o solo sagrado, vira o seu tempo De cerimônia, Santa Cruz, Olito, Luz, Cadeira, o Mike Que é dos meus premissos, o povo quer deixar Sem fomento ou nada, de CJ, solta a badina Sei que se arranja, deixava com o Double 3 Minha porta vem cedo, até me emocionei Quando eu me escutei, sou afetado na caixa Com um carinho pesado, senti o grave bater com o coração Aê, levanta a mão com algum compromisso Como eu vou dizer que o hip-hop morreu vendo isso A de um bairro tá no chão, não é queita pro meu talento Igual eu grito quando eu vejo, eu tô muito divertido É um sonho, é uma cultura inteira, é um amor Uma conquista, eu peço nesse louvor Só prende o cruz, é fofinho, nunca chegue ao fim Cuida do meu pessoal, enquanto o pessoal cuida de mim Só dou valor, capítulo, no sapatinho, cada um reza Como sabe, minhas orações são assim, ó É sempre bom lembrar Todas as batalhas que eu passei Desde aquela temporada Na galeria do livro Muito obrigado, Capão Por ter me levado naquela tarde Sem você, moleque Talvez isso não estivesse acontecendo hoje, certo? Obrigado a cada irmão, a cada irmã Que chegou na batalha da Santa Cruz Naquelas noites frias de sábado Quem se espreveu naquelas cadeiras da rinha Lá na papira, com as paredes suando 200 MC, querendo mandar 30 segundas de rima Pelo amor de Deus, que essa rima é minha vida, certo? Obrigado DJ Dandel, obrigado Criolo Obrigado Racionais, obrigado Demendos Clipe Obrigado Consciência Humana Obrigado Sistema Deigo Obrigado Raffiwood, obrigado Sabotage Obrigado Jindadia, obrigado Abidevil Obrigado Talibia Pivo, obrigado Beveu Obrigado a cada um de vocês Que num tempo louco Nunca se desconegue todo o amor Pela cultura RP-HOP, certo, mano? Obrigado a todo aquele Que acredita na cultura RP-HOP Porque a cultura RP-HOP Ela é uma ciência Ela é uma ciência de compartilhamento, certo, mano? Um irmão auxiliando o outro Para seguir nessa trajetória Que já é complicada, certo? Sozinho, essa trajetória já é muito complicada O RP-HOP foi o que nos uniu E nada há de nos separar Porque não há força maior Do que essa cultura maravilhosa Que nasceu nas esquinas Nas esquinas do Pronto Nas esquinas da Jamaica Nas esquinas de Ocola Nas esquinas de Cabo Verde Nas esquinas do Brasil Que fez a gente se tornar Essa família gigantesca Que a gente tá tendo a oportunidade De presenciar agora, certo? Eu tava com saudade de vocês Mas aí, eu voltei E agora nós voltou pra ficar, certo? Nós voltou pra tomar o que é nosso Nós voltou pra dizer O nosso sorriso não é crime